Três pessoas foram mortas num confronto entre detentos em um presídio no Equador. As autoridades informaram que o número de vítimas pode ser maior porque há feridos. A cadeia foi uma das quatro penitenciárias do país que foram palco de rebeliões em fevereiro que terminaram com a morte de 79 presos. No horário de Brasília, 4 e 3. Repórter CBN, as principais notícias do dia a cada meia hora. 4 e 3. CBN Parada dos Esportes Apresentação, Vieira Júnior É comigo, São José. Alô, ouvinte da rádio CBN. Vale muito boa tarde. Está começando mais uma edição do Parada dos Esportes. CBN Parada dos Esportes O Parada dos Esportes está chegando nesta quarta-feira, 28 de abril de 2021. Para todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira E claro, a você espalhado pelo Brasil e pelo mundo, por que não? Através da internet, em áudio no www.cbnvale.com.br E áudio e imagem através do facebook.com.br CBN Vale Este é o Parada dos Esportes que está só começando E aliás, por falar em internet, acesse, curta, compartilhe as redes sociais do Parada Estamos no Facebook, no Instagram e também no Youtube O Parada dos Esportes Anos 57 Uma criação, uma idealização do nosso querido, amado mestre Alberto Simões Você ouvinte é a nossa meta Pensando em você, procuramos fazer o melhor O professor Alberto Simões, que tanta falta faz em nosso convívio O Parada dos Esportes está começando, como sempre Recheadaço de muita informação pra você Na rádio que toca notícia e claro, toca de primeira Com a equipe Parada dos Esportes Daqui a pouco tem comentário, tem opinião dele Paulo Roberto de Paula, o locutor das multidões Que levou a emoção pra você de ontem O empate entre Noroeste e São José São José e Noroeste O retorno da Série A3 E você curtiu tudo aqui no microfonaço Da CBN Vale Daqui a pouco, é claro, a gente vai falar E vai repercutir este empate da Águia do Vale Um a um Tem entrevistas, tem o gol do São José O gol do Anderson Magrão Você vai ouvir de novo aqui na voz do Paulo Roberto de Paula Vamos falar também de futebol feminino Quarta rodada do Brasileirão São José entra em campo daqui a pouco Contra o Cruzeiro em Belo Horizonte O técnico Nedilson de Oliveira Vem falando sobre esta partida Daqui a pouco também tem De Olho em Tóquio E vem com ela Daniel Esperon Trazendo informações sobre os três árbitros brasileiros Que foram selecionados para as Olimpíadas de Tóquio Daniel Esperon vem já já no De Olho em Tóquio E claro, pra fechar o programa com chave de ouro Fechar não, né? Ele vem a partir da metade do nosso programa A partir das quatro e trinta e cinco O Valtem Sir Vicente vem chegando Para atualizar todas as informações Da Águia do Vale Que já tem jogo amanhã E você vai conferir tudo também Aqui no microfonaço da CBN Vale Este é o Parada dos Esportes Que fala em nome da maior linha de patrocinadores Do rádio Vale Paraibano O Parada dos Esportes falando em nome de Padaria Flor de Pé São dois endereços em São José dos Campos Para melhor atendê-lo Tem uma unidade no Jardim Aquários Outra no Jardim Paraíso Alô Fernando, alô Renato Aquele abraço pra vocês Obrigado pela parceria de sempre Central das Antenas Onde tem tudo pra sua TV Tudo em produto Century Rua Rubião Júnior Trezentos e dezesseis No centro da cidade Ligue Três nove quatro um cinco oito cinco três Três nove quatro um cinco oito cinco três Ou ligue Mande um Ou ligue nada Você mande um zap Para o Fabinho da Central das Antenas Nove nove meia três zero zero cinco nove oito Nove nove meia três zero zero cinco nove oito Nova tintas impermeabilizantes Eficaz para quem usa Lucrativo para quem vende Em parceria com a Giga Vale Alô Giovanni Grande abraço pra você Milclean Paixão por cuidar A Milclean Comandada Brilhantemente pelo seu Otávio Torcedor apaixonado Pelo esporte da nossa região Está conosco nesta parceria bacana Seu Otávio que é da Milclean Paixão por cuidar E Vinac Consórcios Quem poupa na Vinac Realiza todos os seus sonhos Acesse Vinac.com.br CBN Parada dos Esportes E você sabe que Chegou o manto sagrado Do Parada dos Esportes A camisa comemorativa Aos cinquenta e sete anos Do programa Parada dos Esportes É essa daqui Essa bonitona que você está vendo aqui Você que acompanha pela internet Áudio e imagem Você está vendo a cara do Vieira Júnior E do lado você está vendo Essa camisona bonita aí Produzida pela galera da Fest Esportes Está certo? Quer ganhar uma? Muito simples Tem promoção no Instagram Do nosso Parada dos Esportes Você entra no Instagram Parada dos Esportes Você procura lá Você acha Você vai seguir o Parada dos Esportes Você vai seguir a galera da Fest Esportes também Você vai comentar no corpo Da promoção Eu quero ganhar o manto sagrado Do Parada dos Esportes Pronto Você já está concorrendo Dia trinta O Celso Gomes ficou louco Vai sortear cinco camisas Iguais a essa que você está vendo aí Na imagem Bonitona Você vai ganhar Só você dizer que você quer ganhar A camisa do Parada Entre todos aqueles que participarem O Celso Gomes vai sortear Cinco camisas Para vocês Está certo? O presentão da Fest Esportes do Miro E também da Vanessa Esse é o Parada dos Esportes Que está começando agora Quatro e oito Com apresentação de Vieira Júnior A produção do Parada É de Chaga Júnior E Celso Gomes Direção artística Paulo Lima O bom cabelo Na técnica central Ele Hoje com uma camisa Psicodélica E todo Paramentado Aqui o nosso querido Edson Ramiro Na direção geral Tem o outro aparecido aqui O nosso glorioso Gugu Liberato Cover E também temos Na direção geral José Geraldo Amoroso Jorge Rádio CBN Vale 750M Uma emissora Afiliada Ao Grupo Globo CBN CBN Parada Dos Esportes O uniforme da sua escolinha de futebol Ou da torcida do seu time do coração Já está ficando velho Vem pra Festa Esportes Produzimos uniformes em tecido dry fit Com proteção UV Personalizado E do jeitinho que você quer A Festa Esportes Conta com uma equipe especializada Que cria todo o design do seu uniforme Enviamos encomendas para todo o Brasil E aceitamos cartões de crédito Faça já o seu orçamento pelo WhatsApp Doze Nove Noventa e um Vinte e dois Sessenta e oito Quinze Pensou em camisetas esportivas Vem pra Festa Esportes Na central das antenas Você encontra toda a linha de produtos century Antenas parabólicas e para UHF Celular rural e internet Fios, cabos e conectores Com os melhores preços da cidade Rua Rubião Júnior Número trezentos e dezesseis No centro de São José dos Campos Telefone três nove quatro um Cinco oito cinco três É tempo de viver É tempo de sonhar Poupando, poupando É só acreditar O que você quiser Pode realizar A fórmula é simples O segredo é poupar Poupando, poupa aqui Poupando, poupa ali Com crédito, vinar Que você pode pegar O carro novo Do jeito que você pensou Com o Vinac O sonho se realizou Vinac com sócios Quem poupa aqui Realiza os seus sonhos Na Vale Lubrificantes Você encontra toda a linha Automotiva e industrial Lavagem de radiador Com o melhor preço da cidade Troca de óleo e filtro E produtos de limpeza Que vão deixar o seu carro Ainda mais bonito A Vale Lubrificantes Atende no atacado e no varejo Avenida Sebastião Galperto número mil trezentos e setenta Na Vila Maria Telefone três nove dois três Quatro quatro nove nove Vale Lubrificantes Nova Tintas e impermeabilizantes Você que busca o melhor Custo-benefício em tintas E impermeabilizantes Escolha Nova Tintas Nas melhores lojas de materiais De construção do Vale Você logista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja Procure a Giga Vale Atacado O depósito do seu depósito Siga Nova Tintas no Instagram E conheça todos os nossos produtos Nova Tintas e impermeabilizantes Eficaz para quem usa Lucrativa para quem vende O Grupo Mil Clean há vinte anos Tem paixão por cuidar de empresas No Brasil e no exterior Além da unidade Mil Clean nos Estados Unidos Prestando serviços de limpeza Agora o Grupo Mil Clean Também exporta seus produtos Para o Mercosul E não vamos parar por aqui Estaremos sempre à procura De novos horizontes Entre em contato conosco Mil Clean CDM Parada dos Esportes Muito bem, de volta com o Parada dos Esportes E claro, falando em nome de Padaria Flor de Pez São dois endereços em São José dos Campos Para melhor atendê-lo Tem duas unidades Uma no Jardim Aquários Outra no Jardim Paraíso Padaria Flor de Pez Lá só tem coisa boa Quatro e doze Agora é hora de opinião Parada dos Esportes Parada dos Esportes Opinião E a opinião de toda quarta-feira O dono da quarta-feira é dele O locutor das multidões O nosso querido Paulo Roberto de Paula Diz aí, Paulinho Boa tarde Alô meus amigos Do Parada dos Esportes Meu querido Vieira Júnior Muito boa tarde Boa tarde a todos E ontem O São José Depois de uma parada incrível Quase um mês e meio Sem correr atrás da bola Entrou em campo No estádio Alfredo de Castilho Em Bauru Para pegar o fortíssimo time do Noroeste Que até então Era conhecido até como Bicho Papão Afinal de contas Três jogos Três vitórias Com placares realmente acentuados Nos dava a entender E nos deu a entender Até agora a gente continua ainda Com essa impressão De tratar-se do time Fadado a classificação natural E logicamente Dado a possibilidade de acesso Sem dúvida alguma Mas Para a surpresa de todos Até a página dois Porque na verdade Não é tão surpresa assim Afinal Embora o São José Nas três partidas anteriores Não tenha vencido Tenha havido dois empates E uma derrota em casa Para o Votupo Alemense Por um a zero Mas é bem Na verdade O que faltou ao São José Era competência de finalização Porque até chegar A grande área inimiga Ele fez isso N vezes Contra os três aniversários Até que Jogados pelo São José Enfrentados pela Águia do Vale Mas Ontem Contra o Noroeste Vimos Um novo São José Um São José mais compacto Um São José mais fechado Um São José mais Definido Em termos de meio de campo Para frente E isso foi muito bom Porque o Noroeste Começou a partida Apertando Mostrando realmente Que era o grande time De até então O São José foi coordenando A situação O técnico Ricardo Costa Foi colocando o time Taticamente em campo De uma forma Muito sólida E isso preocupou A equipe do Noroeste De Bauru A ponto Ter o time Do Luiz Carlos Martins É ficar preocupado Até que então Surgiu o gol Pelo Anderson Magrão Aliás Um gol De belíssima feitura Um gol De centroavante Que conhece A posição E ele Que não foi tão bem Nas partidas anteriores Ontem Mostrou realmente Que depois da paralisação Voltou com tudo Mostrou Realmente mostrando O porquê É considerado Atacante De predicados E ele fez Um gol ontem Notável Um gol Que ele Dominou a bola Fez a finta Na zaga Dentro da grande área Na saída do goleiro Com extrema perícia Com uma capacidade Muito boa Ele tocou Por cima do goleiro Na chamada Jogada de cavadinha O que mata Qualquer goleiro E a bola foi Profunda e barbante No segundo tempo O São José Continuou forte Teve a grande chance De matar o jogo O Hadsley Camisa 7 Foi lançado No comando Livre de marcação Muito bem lançado Ele tentou a finta Sobre o goleiro Pablo do Noroeste Não foi feliz Perdeu a grande chance De fazer o segundo gol Aí Isso de uma certa forma Motivou a equipe Do Noroeste Para ir para cima Né Luiz Carlos Martins Mudou seu time Começou a colocar Jogadores Em campo Alterando Tirando Aquele que estava Jogando na concepção Dele não tão bem Assim E com essas mudanças Fez com que o Noroeste Fosse para cima Mas também Em casa Eu tinha que ir para cima mesmo E foi Infelizmente para o São José Numa jogada Até de carta marcada Uma jogada Fácil de ser Rebatido Um levantamento Na diagonal Por parte do Richarlison Ele levantou a bola Na grande área Do São José Ninguém foi para a bola E aí Com absoluta tranquilidade Foi tocada Para o fundo do barbante E aí o empate Aconteceu Mesmo assim O São José Continuou jogando A nota A nota lamentável Da história Foi exatamente O seguinte O técnico Ricardo Costa Bom técnico Para dar entrevista Excelente Calmo Mas Na beira do gramado Ele tem que Conter um pouco mais Os seus ímpetos Ele tem que ser Um pouco mais Tranquilo Nas suas tomadas De posição Porque uma vez mais Ele leva o cartão Vermelho E isso Para o elenco Para o time Não é um bom negócio Quando ele olha Na beira do campo Não tem o comandante O time não é o mesmo E isso vai fazer Uma falta enorme Para o jogo de amanhã Contra o Batatais Às dez da noite No estádio Martins Pereira Mas sem A presença do técnico Ricardo Costa Você entendeu Isso aí não é bom Então ele tem que repensar As suas atitudes Para levar um pouco mais De tranquilidade Ao time em campo O que valeu Da história de ontem Foi o seguinte O São José Veio diferente Daquilo que ele apresentou Nas três primeiras partidas Antes Dessa parada Por essa maldita pandemia Que continua Isso faz com que realmente Haja uma indefinição total Em termos de tabela Regulamento Coisa que eu vale Enfim E isso fica não só Preocupante Como também oneroso Para qualquer time Mas outro São José O lado bom da coisa Que eu estava dizendo É que ele foi um time Muito mais forte Muito mais competente Muito mais finalizador Isso é bom O técnico Ricardo Costa Está realmente conseguindo Dar uma modificação Do meio de campo Para frente Isso é bom O torcedor Aguarda o São José Muito melhor Do que aquilo que ele fez Na primeira etapa Da competição Na primeira fase A gente não pode falar de fase Porque a gente não entende O que é Das três primeiras rodadas Das três primeiras rodadas Ontem o São José Fora dos seus domínios Pegou um time fortíssimo E foi competente E trouxe para São José dos Campos Um empate O que é muito bom Oxalá Continue nesse pique E que o São José Consiga Contratar jogadores Para auxiliar um pouco mais O Anderson Negrão O Anderson Magrão No ataque Faz falta realmente Um companheiro Ele sente isso Sozinho O Mandoria Nem sempre faz verão Ontem conseguiu Conseguiu fazer uma festa Boa Fez um bom gol E Oxalá Ele volte novamente Com seus melhores momentos Vieira É isso aí amigos E vamos torcer A Águia voltou forte Para essa etapa Do campeonato Que é muito boa Para todos nós Um abraço Valeu Paulo de Paula O locutor das multidões Levou a emoção De ontem O empate Do São José Ficou com certo gostinho De Que poderia ter vencido São José Segurou a vitória Até os trinta e cinco Do segundo tempo Depois Aos trinta e cinco Nesse lance Relatado novamente Pelo Paulo Saiu o gol do empate Do Noroeste Então para a gente Ilustrar um pouquinho O que foi A gente vai falar Muito mais isso Do jogo Muito mais na segunda Metade do programa Vamos colocar aqui Aproveitar o gancho Do Paulo Roberto Vamos colocar o gol Do São José Na voz do Paulo Roberto Aliás foi um belo gol Que começou com o Formiga Depois passou para o Anderson Magrão E acabou tocando Para o fundo das redes Com enorme categoria O Paulo Roberto De Paula Narrou assim O gol da Águia O gol que abriu o placar Lá no estádio Alfredo de Castilho Aqui São José Neste O nosso é bom Acredita Bola perda Pintou o primeiro gol Fez a fita Tocou na bola Entrando Tá na rede E que golaço na Águia Gol Numa jogada de efeito Numa jogada de categoria O toquinho por baixo Mas na cavadinha O Pablão fica olhando O goleiro espiou E a bola vai para o fundo Do Marmonde Na marca de trinta e cinco Dessecapa A primeira de jogo São José Um Noroeste Zero E que golei Valtensir Grande jogada E o gol do Anderson Magrão Paulo Roberto Na jogada do Lucas Formiga Aí o gol da Águia O gol relatado Pelo Paulo Pelo Valtensir O Carmo estava aqui Também Espetacular O primeiro gol do São José Primeiro e único Do São José Depois teve o empate Da equipe da Águia Como eu disse Foi o empate da equipe Do Noroeste Daqui a pouco A gente vai falar muito mais Disso com o Valtensir Vicente Tem o próprio Anderson Magrão Falando no pós-jogo Formiga Também falando aqui Além do técnico Ricardo Costa Inclusive falando Da sua expulsão Mas agora Vamos ficar de olho Em Tóquio Porque a Daniela Esperon Está pedindo passagem Vamos lá Quatro e vinte e um De olho em Tóquio Parada dos esportes De olho em Tóquio E hoje vem com ela Daniela Esperon Ela vem trazendo informações Sobre os árbitros brasileiros Selecionados para o futebol Na Olimpíada de Tóquio Diz aí, Daniela A arbitragem brasileira Vai ter três representantes Nos Jogos Olímpicos de Tóquio Dois mil e vinte Edna Alves Batista Neu Zabac E Wagner Huey Na Olimpíada Edna vai poder atuar Como árbitra principal Quarta ou quinta árbitra Das partidas Dos torneios de futebol Tanto do masculino Quanto do feminino E esta oportunidade É mais uma realização Em sua carreira Estou muito feliz Com essa convocação Para as Olimpíadas Muito feliz mesmo É um objetivo É um sonho alcançado Gratidão As entidades Que eu represento Tanto a FIFA A CBF E a Comebol E a Federação Paulista Tem que agradecer Tudo o que eles fazem Por nós Nos ajuda Nos mantém Em alto nível A assistente Neu Zabac Vai para a sua Segunda Olimpíada Ela que esteve presente Nos Jogos do Rio de Janeiro Em 2016 Para ela Ir para Tóquio Neste ano É mais do que especial Já que ela E Edna Representaram O Brasil Na última competição Internacional da FIFA No Mundial De Clubes Do Catar 2020 E agora É essa oportunidade De mais uma dobradinha Eu me sinto Lisonjeada Em poder estar No seleto grupo Da arbitragem Que vai comandar Os Jogos Olímpicos Em Tóquio E com certeza Estar com uma árbitra Do seu país Com quem você já tem Um entrosamento maior Vai ser muito mais legal A Olimpíada É sempre um evento Muito especial Já que eu amo futebol Mas eu sou professora De educação física Então Eu gosto de vários esportes E saber que os melhores Atletas do mundo Vão estar ali Torna esse evento Algo muito marcante Na minha carreira Já Wagner Huey Foi selecionado Pela FIFA Para ser um dos Árbitros de vídeo Ele faz parte Do quadro internacional Da CBF Em 2021 E tem a insígnia Da FIFA Para atuar exclusivamente Como árbitro de vídeo A bola começa a rolar Nas Olimpíadas Para o futebol feminino No dia 21 de julho A última partida Será no dia 7 de agosto Quando haverá a decisão Da medalha de ouro Do futebol masculino Com informações Da arbitragem brasileira Daniel Esperon Parada dos esportes De olho em Tóquio Grande Daniel Daniel Esperon Grande Daniel Esperon Passando pelo microfone Da CBN Vale Atualizando Entrando no ritmo De olimpíadas Aqui no nosso De olho em Tóquio Obrigado Daniel Obrigado ao Chaga Júnior Sempre na correria Na produção Espetacular Do nosso Parada Deixa eu mandar um abraço Aqui pra gente Que acompanha a gente Gente que vê a gente Através da internet No facebook.com Barra CBN Vale O Caio Marinho Direto de Portugal Jornalista Renomado Homem Entrevista Fernando Henrique Cardoso Lula Entrevista Políticos de alto gabarito Entrevista Também personalidade O homem é fera Tá lá em Portugal Brilhando no jornalismo português Grande abraço Caio Marinho Seu Hélio Grande Seu Hélio Linda camisa minha Ficou pequena Vamos providenciar O AGG pro senhor Seu Hélio Que beleza Vamos providenciar Pro senhor então AGG Vamos arrumar pro senhor Tá bom? Vou deixar com o Carmo Ele vai entregar lá No mercadinho O senhor Fica com a GG Tá certo? Ana Maria de Oliveira Alô Ana Maria Grande abraço pra você Obrigado pela sua audiência Você é o melhor jornalista Rádio CBN Obrigado Nem tanto Ana Maria Obrigado pelo seu carinho José Roberto Brito Boa tarde Vira Júri Toda equipe Boa tarde Seu Hélio tá aqui também Quem mais tá aqui Frederico Caranguejo Sempre ele Abraço Vieira Júnior Um abraço pra você Como o Caranguejo Coloca lá Abraço pra você também Grande Frederico Caranguejo Gente da melhor qualidade Gente agora 4 e 25 Vamos falar de futebol feminino Porque daqui a pouco São José entra em campo Deixa eu mudar o celular pra cá Porque eu não enxergo A tabela Que beleza Só arrumar um suporte Pro celular Pra ficar aqui pro Vieira Júnior A quarta rodada do Campeonato Brasileiro Começa hoje Aliás já começou Tem jogo Tem bola rolando neste momento Para o Real Brasília e Kinderman O jogo começou às 15 horas 15 horas também começou Bahia e Ferroviária Às 5 da tarde O São José entra em campo Contra o Cruzeiro Cruzeiro e São José Lá no Sesc Alterosas Em Belo Horizonte Também hoje Só que às 8 da noite São Paulo e Flamengo 20 horas também de hoje Internacional de Porto Alegre E Corinthians Jogo lá no Sesc Campestre Em Porto Alegre Amanhã o complemento da rodada Grêmio e Minas e SESP Botafogo e Palmeiras Os dois jogos Marcados para as 15 horas O que interessa pra gente É obviamente o São José O São José que vem de uma derrota Sofrida Sofrida Ela foi literalmente sofrida Pelo São José 3x2 São José que estava vencendo o São Paulo Por duas vezes no placar Abriu o placar Fez 1x0 Tomou o empate Fez 2x1 Tomou o empate Aliás os dois empates De pênalti da Glaucia E aí no finalzinho Aos 43 Tomou A virada Num rebote Da goleira Zane Acabou tomando O terceiro gol A derrota Em casa E agora o São José Busca a reabilitação Contra a equipe do Cruzeiro O Cruzeiro Que é o vice-lanterna É o momento do São José Aproveitar Aí a má fase do Cruzeiro O Cruzeiro Tá ruim no masculino E no feminino Que fase do Cruzeiro também Vice-lanterna O Cruzeiro É o momento do São José Buscar aí a reabilitação E pra falar um pouquinho mais Sobre o jogo De logo mais Do São José O técnico do São José O Nedilson de Oliveira Ele comenta Ele fala A expectativa do jogo De daqui a pouco Às 5 horas da tarde Lá em Belo Horizonte Diz aí Nedilson A expectativa É muito grande Pelo fato Da apresentação Que nós tivemos Contra o São Paulo Foi a melhor apresentação Que nós tivemos No ano Os amistosos Nós fizemos Nos jogos treinos E acredito Que a equipe Vai embalar Após esse jogo Contra o São Paulo Foi um jogo Que a gente Acabou perdendo Três pontos Mas foi aquele Três pontos Que ficou engasgado Pelo bom jogo Que nós fizemos Poderíamos ter Ter agredido Ter agredido mais Ter pressionado Um pouco mais A equipe De São Paulo Mas serviu Como experiência Como um exemplo Que a gente deu hoje Para que a gente possa Melhorar o poder ofensivo Quanto o Cruzeiro Para que a gente possa Ajustar nas linhas Ofensivas Para que a gente possa Sair com um grande Resultado aqui Que é de grande valia Importância Por nos colocar Numa condição Tranquila na tabela Já pensando No próximo jogo Domingo Então acredito Que o jogo Hoje Vai ser um grande jogo Porque o Cruzeiro Também precisa De um resultado positivo Para poder se afirmar Dentro da competição Mas a gente veio aqui Para Belo Horizonte Para estar buscando Os três pontos E continuar Na nossa briga Por classificação Valeu Nedilson de Oliveira Aliás Você que está me acompanhando Pela internet Você está vendo aí Será que é só eu Que acho que a voz Do Nedilson Parece com o personagem Paulinho Gogol Ou não? Não é igualzinho Escreve Aqui nos comentários Vai Você que está acompanhando Pela internet Frederico Caranguejo Com certeza Escreve aí Caranguejo Você também que está vendo aí A gente Se a voz do Nedilson Não parece com o Paulinho Gogol Impressionante É igualzinho 4h29 Vai estar certo O Edson Ramiro Já fez aqui o sinal Parece um guarda de trânsito Na Avenida Avenida Paulista Que coisa Vem o repórter CBN aí São José Então entrando em campo Daqui a pouco Cinco da tarde Contra o Cruzeiro 4h29 Repórter CBN Pedindo passagem Eu volto já já Quarta-feira A prisão é referente A prisão preventiva Decretada em 2016 No âmbito da operação Benin O habeas corpus Do TRF Também determina A retirada Da tornozeleira eletrônica Eduardo Cunha Está em prisão domiciliar Porque faz parte Do grupo de risco Para a Covid-19 Ele ainda responde A outro pedido De prisão preventiva Relacionado A operação Sepsis O STF Decidiu Por unanimidade Aceitar a denúncia E tornar réu O deputado Daniel Silveira Do PSL O parlamentar É alvo do inquérito Sobre as manifestações Antidemocráticas A denúncia Foi apresentada Pela Procuradoria-Geral Da República Depois que o plenário Manteve a prisão Em flagrante Daniel Silveira Foi detido Depois de postar Um vídeo Em que aparece Exaltando O AI-5 E fazendo ameaças Contra ministros Do Supremo O que é Inconstitucional Os financiamentos Imobiliários Com recursos Do Sistema Brasileiro De Poupança E Empréstimo Mas que dobraram No primeiro trimestre Do ano Houve um aumento De 112% Na comparação Com o verificado No mesmo período De 2020 Só no mês De março Foram emprestados 18 bilhões E 400 milhões De reais Que é o maior Volume nominal Mensal Desde o começo Da série histórica Iniciada em 1994 Os dados São da Associação Brasileira Das Entidades De Crédito Imobiliário E Poupança O ex-advogado De Donald Trump Foi alvo De um mandado De busca Em Nova York Os promotores Investigam Se Rudy Giuliani Violou as leis De lobby Como advogado Pessoal Do ex-presidente Os agentes Aprenderam Aparelhos Eletrônicos No apartamento De Giuliani No horário De Brasília Quatro e trinta e dois Repórter CBN As principais Notícias do dia A cada Meia hora Comida caseira Comida caseira Hummm Roma Restaurante Self Service E aquele sabor delicioso Da comida caseira Roma Restaurante De segunda a sábado É logo ali Rua Paraibuna Duzentos e trinta e sete Rua Paraibuna Duzentos e trinta e sete Fone três nove quatro dois Oitenta e três meia dois Três nove quatro dois Oitenta e três meia dois Roma restaurante Sua opção de comida caseira No Jardim São Dimas Em São José dos Campos São José dos Campos Na central das antenas Você encontra toda a linha De produto Century Antenas parabólicas E para UHF Celular rural E internet Fios, cabos E conectores Com os melhores preços Da cidade Rua Rubião Júnior Número trezentos e dezesseis No centro de São José dos Campos Telefone três nove quatro um Cinco oito cinco três É tempo de viver É tempo de sonhar Poupando, poupando É só acreditar O que você quiser Pode realizar A fórmula é simples O segredo é poupar Poupando um poupa aqui Poupando um poupa ali Com crédito Vinac Você pode pegar O carro novo Do jeito que você pensou Com o Vinac sonho Se realizou Vinac Consórcios Quem poupa aqui Realiza os seus sonhos Nova tintas E impermeabilizantes Você que busca o melhor Custo-benefício Em tintas e impermeabilizantes Escolha Nova Tintas Nas melhores lojas de materiais de construção do Vale Você lojista que ainda não tem Nova Tintas em sua loja Procure a Giga Vale Atacado O depósito do seu depósito Siga Nova Tintas no Instagram E conheça todos os nossos produtos Nova Tintas e impermeabilizantes Eficaz para quem usa Lucrativa para quem vende O uniforme da sua escolinha de futebol Ou da torcida do seu time do coração Já está ficando velho? Vem pra Feste Esportes Produzimos uniformes em tecido dry fit Com proteção UV personalizado E do jeitinho que você quer A Feste Esportes Conta com uma equipe especializada Que cria todo o design do seu uniforme Enviamos encomendas para todo o Brasil E aceitamos cartões de crédito Faça já o seu achamento pelo WhatsApp Doze nove noventa e um vinte e dois Sessenta e oito quinze Pensou em camisetas esportivas? Vem pra Feste Esportes O Grupo Mil Clean há vinte anos Tem paixão por cuidar de empresas No Brasil e no exterior Além da unidade Mil Clean nos Estados Unidos Prestando serviços de limpeza Agora o Grupo Mil Clean também exporta seus produtos Para o Mercosul E não vamos parar por aqui Estaremos sempre à procura de novos horizontes Entre em contato conosco Mil Clean CBN CBN Parada dos Esportes Muito bem, de volta com o Parada dos Esportes Quatro e trinta e cinco em São José E claro, falando em nome de Padaria Flor de Pê São dois endereços em São José dos Campos Para melhor atendê-lo Tem uma unidade no Jardim Aquários Outra no Jardim Paraíso Edson Show Ramiro não sai de lá Ele vai com a sua bike, pedala, gasta todas as calorias Depois ele reencontra as calorias Comendo as gostosuras E claro, tudo que tem de bom Lá na Padaria Flor de Pê Virou frequentador, vira anunciou Ele vai lá e enche o pandu Que beleza Quatro e trinta e seis Agora, o momento mais esperado deste programa O momento que todos esperam O pessoal fica só aqui O pessoal fica ali Que nem o Oscar Ulisses Corre reloginho Corre reloginho Para chegar às quatro e trinta e seis Porque é a hora que o Volta em Si chega no nosso programa Então, alô, Volta em Siro Vicente De onde estiver, se estiver Volta em Siro Vicente O repórter que vai aonde ninguém quer ir Essa é nova, hein? Alô, Volta em Siro Vicente Chega mais, Volta em Siro Boa tarde Boa tarde, Vieira Júnior Um grande abraço, amigos da nossa CBN Vale No nosso Parado dos Esportes Era um quadro humorístico, né? Volta em Siro, o repórter que vai aonde ninguém quer ir Isso É, aquele Volta em Siro Ela pegava cada fria Ainda bem que eu não era ele, viu, Vieira? Tem aí, Edson Ramiro? Cadê? O Edson Ramiro vai achar pra você Nós desenterramos essa vinheta, Volta em Siro Cadê? A roubada espetacular Com o repórter Volta em Siro Aquele que vai aonde ninguém quer ir Volta em Siro, cadê você, Volta em Siro? Tá tudo bem aí? Responde, Volta em Siro Ô, cara Nem me lembro qual era o programa Mas eu lembro que Na primeira que eu escutei Que eu vi Tomei um susto danado Até porque Volta em Siro Não é um nome tão simples, né? Tão comum, viu, Vieira? Tá vendo só E você só não foi ontem A Noroeste Ou melhor A Bauru Por causa dessa pandemia Porque senão você estaria lá Com o seu banquinho A Coruja A Coruja A Tira Colo A sua Bolsa Para acompanhar o jogo de perto Atrás das metas Não é isso, Volta em Siro? Primeiro O protocolo de segurança Tirou do campo Os repórteres, né? Só o pessoal de cabine Só dois por cabine Coisa e tal Rádios devidamente Cadastradas E liberadas Aí agora vem Essa nova fase De um rigor maior Querendo menos gente Nos estádios Então Da imprensa Só os dois, né? O narrador e o comentarista Da empresa Que transmite os jogos Pela internet Mais ninguém Então Nem mesmo no Marquinhos Pereira Por enquanto A imprensa local Está liberada para os jogos E aí Nós que não temos acesso Aos estádios Ficamos Ficamos por conta Das imagens Que surgem na internet E a gente sabe muito bem, né? É futebol de tubão E às vezes Com a internet Dando pau Em alguns lugares Fica complicado, viu, Vieira? Ah, tem que inventar Tem que contar a historinha Volta em Siro Ah, bem Eu vou contar a historinha Para você Fazendo um tubão desse Caiu o sinal Bem na hora do pênalti O narrador inventou O pênalti lá, viu? Pode ser Mas faz parte da vida Acontece, né? É, e tem uns Que vão retroceder Para ver algum nosso imbecil E depois quando retornam Não colocam no ao vivo, né, Vieira? São coisas No rádio Ai, meu Deus do céu Deixa eu mandar um abraço aqui Para o Paulo Roberto Medeiros Sempre acompanhando Esse é torcedor fanático Volta em Siro Acompanha o CD de moleque Ele ouve E te adora Ouvir aqui Você falar, viu, Volta em Siro? Está sempre acompanhando Para Volta em Siro Vicente 4h39, São José saiu Se você olhar, né, em termos de condição São José vai até Marília Até Marília, até Bauru Enfrenta o líder do campeonato Teve chance de vencer E saiu de lá com o empate Em termos de resultado Muito bom Mas fica um gostinho assim, né? Lá no fundinho Que dava para ter voltado Com os três pontos Não dava não, Volta em Siro? Ah, ficou sem Os próprios jogadores do São José Integrantes da comissão técnica Lamentaram a sessão do empate Quando o São José Tinha o jogo bem controlado Relativamente controlado, né? Porque o A-0 não garante nada, Vieira Às vezes um time maço Está ganhando só de um A-0 Vai lá uma bola vadia Igual falam os colegas cariocas E pronto Está empatado o jogo no final E aquele time que deveria ter ganho Já era, né? Não tem jeito Aliás, falam que um A-0 É um placar perigoso É perigoso para quem está perdendo De um A-0, né, Volta em Siro? É verdade Mas para quem tem que proteger um A-0 Nada é garantido Qualquer coisa pode acontecer Mas é o seguinte, né? O que deu para extrair depois Os jogadores do São José Ficaram revoltados Primeiro porque Na opinião deles Não houve a falta Que originou o levantamento na área E depois o gol de cabeça Entendem os jogadores do São José Que o Alester, Cláudio e da Costa Tambeli O árbitro Só faltava pedir autógrafo Para o Richarlison, né? E que tinha lá torcedores Entre aspas Torcedores É pessoal do Noroeste É quem ficou ali do lado de fora Pressionando Fazendo muita onda Fazendo barulho Sapo E que a arbitragem sentiu Imagine se fosse No Alfredo de Castilho Com quatro mil pessoas Que seria o público normal No jogo de ontem Quando o Noroeste vai bem A torcida comparece de verdade É uma torcida grande Igual a que é do São José Então O árbitro Na opinião dos jogadores do São José Ele foi caseiro Ele inclinou o jogo Até o Noroeste Buscar um gol de empate E garantem que O técnico Ricardo Costa Foi injustamente expulso Porque Quem teria xingado Se teria sido O Guilherme Teixeira O zagueiro Para o pessoal do São José O árbitro Se ouviu O Guilherme Teixeira Xingar Fez que não viu E botou a culpa No Ricardo Costa E depois na súmula Para justificar O cartão vermelho Porque O árbitro não pode expulsar Alguém sem colocar Na súmula o motivo E tem que ter um motivo No mínimo razoável E aí o árbitro disse Que o Ricardo Lá na súmula Que o Ricardo Costa Mandou o jogador Do Noroeste Tomar Suco de caju Coisa e tal Mas O Ricardo Costa Garante que não xingou O pessoal Que estava ali próximo dele Garante que o Ricardo Costa Não xingou E aí fica a palavra Contra a palavra Até parecia Aquela guerra do interior Do acesso Do futebol raiz Como se diz ultimamente E faz parte do contexto Não xingou Se na série Onde de vez em quando Tem alguns árbitros Caseiros Ou que pipocam Imagina a série a três Até porque O tal do Alistair Claude Da Costa Também Deve estar começando Agora Tal E ainda Talvez não tenha nem Trabalhado No jogo de pressão Com o estádio Notado Aliás Ache a criatividade Dos pais Do árbitro Para colocar este nome Parabéns aos pais Do Alistair Que beleza Valter Já que você falou Da expulsão Do Ricardo Costa Eu vou alterar A ordem dos fatos Aqui Que não vai alterar O produto O Ricardo Costa Ele está falando Justamente sobre a expulsão Vamos ouvir O que disse O nosso querido Ricardo Costa Sobre a expulsão Eu fui expulso De campo Sem ter ofendido Ninguém Eu fui ofendido Pelo zagueiro Do Noroeste Me xingou Aliás Nós fomos ofendidos Aqui o tempo todo Fora de campo Que não pode torcida Mas a gente foi ofendido Então por diretor Enfim Não sei o que era Representando o Noroeste Mas a gente foi ofendido O tempo todo aqui Então eu acho que Deveria ser revisto E relatado pela arbitragem Coisas extras Campos Que influenciou Dentro de campo Também Que levou Aquela Insulto Dentro do campo O próprio jogador Pela atitude Que teve comigo Acho que Foi um pouco disso Fora de campo Então eu só pedi Que ele tivesse respeito Como eu não xingo ninguém Ele me xingou Eu acho que faltou Respeito dele Mas a gente Já está focado Para o próximo jogo Que vai ser um jogo Durante de casa Então nós vamos ter que Ir lá de fazer um bom jogo E sair com a vitória De casa Volte em ser Vicente A rapinagem Esteve presente Na frente de Castilho Ontem Volte em ser Ah não diria Tanta-feira Eu acredito mais Aquela história Talvez até o Ricardo Costa Tenha xingado mesmo O zagueiro E nem se lembrado Quem não costuma Xingar os outros De vez em quando Xing nem se lembra Depois É um reflexo De uma resposta De um contra-golpe Para um momento Mas é aquela história Não adianta O Ricardo Costa Vai ter que cumprir Suspensão automática Agora no próximo jogo Do São José O Guilherme Teixeira Zagueiro Ainda quase virou o jogo Você se lembra Teve uma outra falta Ali pela esquerda O Noroeste Levantou a bola Na área E ele conseguiu Cabecear por cima Do travessão Então faz parte Do futebol Não tem jeito De fugir disso Mas também tem Aquele outro lado Da questão Do jogo em si Jogadores do São José Confirmaram Que a ordem No segundo tempo Era fechar os caminhos Do Noroeste E apostar em contra-ataques Deu certo Num primeiro momento O Radisley Disparou Foi muito bem lançado Pelo Alain Lopes Um ótimo lançamento Em profundidade Do Alain Lopes E o Radisley Que bate bem De fora da área Não sei se ele quis Driblar o goleiro Cavar a pena Ou se alguma coisa assim Mas ele acabou perdendo Ali para o goleiro Quando foi para O Mano a Mano Depois o Noroeste Atacou Quando justamente O Ricardo Costa Colocou o terceiro zagueiro Fez uma substituição Ofensiva E o Demas Zagueiro Correu para a área A bola foi levantada E saiu o gol do Noroeste Ou seja Não deu nem ainda Para um ajuste Ali de três zagueiros Que no lance Da substituição O gol acabou Correndo E aí é claro O São José Já estava armado Para defender o resultado Uma formação Mais defensiva E o Noroeste Também mais aliviado Porque uma coisa É você ter o time da casa Perdendo por um a zero Se lançando à frente Deixando espaços Nos minutos finais E o outro É o time da casa Já tranquilizado Por um gol de empate E ainda tendo tempo Para pensar em uma virada Não é Vieira? Com certeza O quatro e quarenta e cinco Volta em Sir Vicente São opiniões que chegam Para a gente Através do facebook.com Barra CBN Vale o pessoal acompanhando Gente que vê a gente O André Luiz da Cruz O eterno mascote Da Águia do Vale Tem a fantasia até hoje lá Às vezes ele coloca O pé de águia Aquela coisa toda Sai andando na casa dele E tudo mais O André é uma figuraça Ele está dizendo o seguinte Que o Branquinho Precisa jogar para o time Que está se arrastando E prejudicando os demais E não dá para tomar Um gol bobo Com quatro zagueiros Dentro da área Disse o André da Cruz O André mascote Quem também se manifestou Aqui foi o Luiz Siqueira Boa tarde Vieira Júnior Volta em cima Vicente Nossa Águia não pode Tomar gols Trinta e sete Do segundo tempo O árbitro foi muito caseiro Abraços Vieira Júnior Viu a imagem do diretor Do Noroeste Xingando o Banco do São José Nós vimos também E o Pedro Teixeira Escreveu aqui Oi Vieira Júnior Estou ouvindo Aquele abraço Um grande abraço Para você também Pedrinho Teixeira Volta em cima Vicente Ao povo se manifestando Quatro e quarenta e seis Para a gente ilustrar Um pouquinho também A visão de quem estava Dentro de campo O Anderson Magrão Ele falou Ele primeiro Oi Antes né Que é bom colocar né Nessa condição aí Do São José Do dirigente Força também na súmula né Está escrito na súmula Que o senhor Estevam Nogueira Perguraram o diretor Da ligação Da equipe do EC Noroeste Aí tem o CPF dele Identificado pelo delegado Da partida Localizado nas tribunas Durante o jogo Provocou Membros da comissão E jogadores reservas Equipe visitante E reclamou Assentuosamente Contra as decisões Da arbitragem Quer dizer Relatado foi né Mas o jogo já terminou O Noroeste Poderia ter virado E ali é o árbitro Que tem que interromper A partida e falar Cidadão aí Não pode ficar desse jeito Aí do lado de fora não Ou o senhor se comporta Ou a polícia Vai aí para retirá-lo É Aí se tem um docinho O Vanderlei Busquilha O árbitro bom Nos bons tempos O cara O cara era O cara era convidado Entre aspas A cair fora do recinto Viu Vieira É verdade Ia ser interessante Mas hoje em dia Esses caras Tudo bananão É e hoje em dia Também com esse futebol Sem público O pessoal ainda Mal acostumado Imagina jogar Estádio Alfredo de Castilho Com todo mundo Xingando Pressionando Nós já tivemos Jogos lá Que como eu disse Era guerra do interior Xingamento Era elogio Nessa hora Viu Vieira O pessoal não sabe O que a gente sofre Atrás do gol É uma beleza 4h48 Volta em si Vicente E esqueci o que eu ia falar Mas agora vou colocar Você colocou o Anderson Magrão Para falar E eu me interrompi Para não perder O bode do assunto Não, não era isso O que eu queria falar E lembrei agora É o seguinte O homem lá Ele chama Pegorari Será que é parente Do Pegorari Goleiro do Palmeiras Não sei Pode ser Porque é um nome Também É um nome comum Mas a gente até entende Viu Vieira Porque faz parte Do contexto O pessoal da casa Vai se expondo Vai pressionando Vai jogando junto Com o time Entre aspas Até a hora Que o árbitro deixa E se o árbitro É casal É meio bom Mas não Os caras estão Não contam mesmo Tanto dentro de campo Como fora Então também Não dá para recriminar O pessoal do Noroeste E não dá para dizer Que foi por causa disso Que o São José Cedeu o empate Na realidade Vieira Se a gente olhar assim O mundo da Série A3 Ontem Na loteria esportiva Da rodada 89% Cravou coluna 1 Noroeste Ninguém nem cravou O empate Muito menos São José No jogo de ontem Né Vieira Com certeza Isso é verdade mesmo 4h49 Então Anderson Magrão O autor do gol Primeiro Ele vai analisar O comportamento Da equipe O Chagajuna Está interessante Ele vai analisar O comportamento Do time Na partida de ontem Diz aí Magrão Foi uma partida Bem demais Belo toque O Anderson O Anderson Magrão Veio para o São José Certeza E quem foi bem Quem foi bem Foi o Lucas Formiga Aí o Feliz A partida A inteligência Dentro da área O Douglas Marques Entenderam Subiu É obrigação Deu para o Igor O Noroeste No estádio Alfredo de Castilho Bom, acho que a gente Fez uma grande partida Hoje A gente enfrentou O líder da competição O time muito forte Principalmente jogando Aqui dentro A gente fez um bom Primeiro tempo A gente conseguiu Neutralizar as principais Jogadas do Noroeste Acho que a equipe Se comportou bem Saímos na frente Segundo tempo Eles se lançaram Um pouco mais Acho que nessa situação De se lançar A gente conseguiu Criar uma situação Muito clara de gol Com o Rádio Poderia ter matado O jogo ali E aí foi Aumentando aquela Pressão deles A gente aumentou A estatura da nossa equipe Para tentar neutralizar As bolas aéreas E é o único jeito Que eles estavam entrando Mas acabou Acontecendo Uma falta Que não aconteceu Começou o primeiro O erro de arbitragem Ali A gente leva um ponto Para casa A gente queria levar três Mas a gente Já está focado Para o próximo jogo Que vai ser um jogo Durante de casa Um time que marca muito forte Tem um contra-ataque Muito rápido Então nós vamos ter que Lágio fazer um bom jogo Para neutralizar também O Batatais E sair com a vitória De casa Volta em Sir Vicente Quatro e cinquenta e sete Já quase quatro e cinquenta e oito Uma programação diferente Agora para o São José Chegou hoje A São José Por volta De umas seis Sete horas da manhã Dormiram Provavelmente Não, não Não? Sete e meia da manhã A delegação chegou E já tinha aquele exame Aquela bateria de exames Do Covid Cedeu o material Que inferno Os jogadores chegaram E foram direto Para a concentração No hotel Aí no hotel Veio aquela equipe Do Albert Einstein Para recolher o material Aí só por volta Das dez horas Quem não dormiu Na viagem Que iria ir para a cama Podia Não teve jeito E consequentemente Temos de tradição Todos os jogadores Principalmente para os times Mas é bom É bom falar com o Valter Aqui na CBN Vale E com os destaques Do Valter Servicete Coloca um ponto final No Parada dos Esportes De hoje De hoje falando em nome Em poupa na Vinac Realiza todos os seus sonhos Acesse vinac.com.br Com os trabalhos técnicos Com os trabalhos técnicos De Ed Show Ramiro Me despeço e convido você A voltar amanhã Com muito mais Parada dos Esportes Vem aí Repórter CBN Na sequência O sempre alegre Rodrigo Bocardi E a divertida Carolina Moran Grande abraço Até amanhã Tchau, tchau Repórter CBN Transcrição e Legendas Pedro Negri